O Roca, ele sabe o que você gosta. Eu sei do que você quer. Eu conheço a tua origem. É um grande diferencial da nossa marca. Eu acho que todo dia é um trabalho novo. Por mais que eu te conheça, eu te atendo, eu tenho que ver você, cliente, como sempre sendo a primeira vez. Em que eu posso te surpreender, sem perder aquela tradição. Então, o Roca, ele tem algo lá de trás, que hoje em dia, poucas marcas podem ter. Nas opções mais píblias do Roca, eu fico até envergonhado em falar que, graças a Deus, são todas. Hoje, você consegue ter uma alimentação no Roca, tanto para algo casual ou rápida, como um lanche ou um pastel, como algo como um almoço em domingo com a família. O que nós levamos mais em conta para selecionar os nossos ingredientes? Em primeiro lugar, é a qualidade máxima. Não tem como ser diferente. Se você vai começar um restaurante, você tem que começar a buscar fornecedores diferenciados, produtos com menos agrotóxicos, pessoas que possam te fornecer com exatidão durante o ano, sem oscilar essa qualidade. Então, identificar o fornecedor é o mais importante. E, a partir disso, ter certeza que ele manterá o teu padrão de qualidade como você necessita. O Roca começou em 1933, com o nome São Jorge, no mercado municipal de São Paulo. E, depois, no dia 4 de julho de 1952, com o nome Roca. E, a partir daí, nós começamos uma tradição muito forte no sanduíche de mortadella, velho, como falam, né? E, também, com o pastel de bacalhau, que é uma receita que vem da minha avó, nós somos portuguesas. Tanto que, à época, falavam que o meu pai, ele era maluco de colocar bacalhau dentro de um pastel, que o próximo passo seria uma macarronada, uma feijoada. E, a insistência e o trabalho se mostrou que ele estava correto em trazer inovações. E, também, de uns três anos para cá, algo que vem ganhando muita força são os nossos hambúrgueres. E, o que eu chamo dos meus signature hambúrgueres, é um blend de carnes envolvidos por mim. E, que está, assim, super airado, super gostoso, com pão brioche. Agora, também, vai chegar o nosso pão artesão, que é oriundo de um pão francês, que é a tradição brasileira comer o pãozinho francês, né? Quem gosta do Roca, que iria fora do mercado municipal, o que o Roca também tem no mercado municipal. Só que, no shopping, é difícil você comer lanche, pastel, todo dia. Então, a gente também teve que fazer um mapeamento, né? Isso, alguns anos atrás, das tendências humanas, a médio prazo, e, também, daquilo que eu me identifico como gastronomia. Em janeiro deste ano, 2018, inauguramos um shopping em Guatemi, em Campinas, uma unidade Roca, que vocês estão convidados a conhecer, uma loja linda, num shopping também maravilhoso. Além da unidade do shopping São Bernardo, no ABC de São Paulo, e, também, no shopping, no Moca Plaza Shopping, as unidades do Mercadão. E, também, no shopping, no break, no shopping também. E, também, no shopping, no shopping, no shopping. Música 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 Legenda Adriana Zanotto